E o Anny Sanches já teve o visto negado três vezes para deixar Cuba e falar do seu blog, ou mesmo receber prêmios. Qual é a chance da autora vir ao Brasil, professor? Olha, eu inicialmente achei que a chance era muito boa. Nós procuramos um grupo de amigos com quem eu me aconselhei para a ocasião, que a editora Contê-se é uma editora muito democrática. Os autores dão muito palpite lá dentro, no melhor sentido da palavra, eu acho, porque é importante os autores se sentirem um pouco donos da editora. Então, particularmente dois autores, nós ouvimos muito e disseram assim, olha, por que a gente não procura o senador Eduardo Suplicy? Ele, ao mesmo tempo que se apresenta como uma pessoa aberta, liberal, ele é ligado ao partido do governo e é amigo de Cuba. Nós procuramos o Suplicy e dissemos, olha, se a gente convidar, nós não temos chance que ela venha, porque ela já não foi à Espanha para ganhar o prêmio Ortega e Gasset, não autorizaram a saída dela quando ela publicou um pequeno livro na Itália, com características bem diferentes do nosso, para os Estados Unidos também, o governo cubano não autorizou a saída dela. Então, aí nós não teríamos chance. Que tal o Senado, você, Suplicy, em nome do Senado, fazer esse convite? Na verdade, o Suplicy optou por uma outra saída e foi procurar a pessoa que representa o governo cubano, não é embaixador, ele é encarregado de negócios, mas representa a embaixada, e disse a ele essas coisas. O embaixador catou o telefone e disse, eu posso falar com o professor Pinsky? E me ligou. Aí eu falei, puxa vida, o embaixador cubano está me ligando, ele sem dúvida vai dizer, claro, nesse caso a gente autoriza a vinda dela, não vai ter problema nenhum. Não, ele simplesmente me disse assim, olha, eu confesso que não sei quem é essa senhora, ela é uma total desconhecida, o que me deixou espantadíssimo, né? Mas eu posso lhe oferecer uma longa lista de escritores cubanos, esses sim, escritores bons, para publicar na sua editora. Eu fiquei aturdido, eu fiquei chocado, e disse a ele que no Brasil, pelo menos o hábito, era que os livros publicados fossem escolhidos pelos conselhos editoriais das editoras, e não pelos representantes de países estrangeiros, que eu acho que é uma norma meio esquisita, né? O mínimo, né, professor? É, de indicarem os livros. Então, a partir daí, nós tentamos de toda forma, e até hoje não conseguimos. Mas eu tenho esperanças de que vamos conseguir, porque eu acho que isso é importante também para o governo cubano. Para o povo cubano, não tenho dúvida nenhuma de que será importante. Mas eu acho que também é importante para o governo cubano, e posso até explicar por quê. Tá certo, então explica rapidamente. Não, é simples. Eu acho que o governo cubano não é mais monolítico, como era um tempo atrás. Quer dizer, o governo cubano tem dissensões internas, tem gente que pensa de um jeito, tem gente que pensa de outro. E eu acredito que muitos torcem para que haja uma abertura política dentro do regime atual cubano, e haja uma transição democrática bastante efetiva. E nós estamos dando uma oportunidade para que haja uma liberdade maior de expressão em Cuba. Eu acho que é um pretexto bastante bom deles abrirem o sistema. Um bom argumento, professor. Eu estou com o livro aqui, Joane Sanches, de Cuba com carinho. Foi da editora ou da autora o título? Foi meu. Na verdade, a editora não faz nada, mas pelo menos pode ajudar a dar os títulos. E por que de Cuba com carinho? De Cuba porque o site em que o blog da autora é colocado se chama Desde Cuba, cuja tradução literal é de Cuba. E com carinho, porque é assim que nós vemos Cuba. Eu acho que nós brasileiros temos um carinho enorme por Cuba. Eu, particularmente, que fui três vezes lá e a primeira delas convidado pelo governo cubano como historiador, tenho um carinho especial pelo povo cubano. Então, esse carinho seria uma forma de mostrar o carinho de lado a lado, tanto de Cuba para conosco como nosso para com Cuba. Agora, professor, para a gente entender como é que funciona o lançamento de livro hoje, eu estou com o livro aqui, mas o livro, assim, não foi ainda lançado oficialmente, digamos, mas já está nas livrarias. Como é que funciona isso? Funciona assim. Hoje em dia, o livro, quando sai e vem da gráfica, a editora coloca nas livrarias. E marca uma data de um lançamento com o livro já circulando, para as pessoas que querem uma noite de autógrafos, etc. No caso dela, especificamente, nós tivemos que marcar um pouco mais para frente, porque, como havia dificuldades burocráticas para a vinda dela, nós esperávamos que demorasse um pouquinho, mas que nós conseguiríamos que ela viesse. Assim, marcamos para o final desse mês o lançamento no Rio de Janeiro e para dia 6 de novembro o lançamento aqui em São Paulo. Esses lançamentos vão ser realizados, com ela ou sem ela. Se ela não vier, haverá uma discussão, provavelmente, sobre até liberdade de expressão em Cuba. Eu não sei o que os debatedores vão apresentar. Se ela vier, vai ser muito bom, porque vai ser uma chance de uma troca de ideias bastante grande. O livro saiu com 5 mil exemplares. Na semana seguinte, foram rodados mais 5 mil. E o livro está indo muito bem, está entre os mais vendidos das principais relações, Jornal do Brasil, Globo, Época, décimo terceiro na relação da Veja. Quer dizer, o livro está tendo um sucesso extraordinário, que nos deixa muito felizes. E o senhor imaginava esse sucesso todo? Eu imaginava que ele fosse bem, mas o sucesso está me surpreendendo positivamente. O que mostra que o leitor brasileiro tem bom gosto. Para a gente encerrar, outros virão, já que o blog se atualiza a cada dia, o blog da Ioane Sanches? Eu acredito que sim. Nós fizemos um trabalho muito cuidadoso. A transformação do blog em livro exigiu um trabalho muito cuidadoso. Nós pegamos dois tradutores, que são doutores em literatura espanhola pela Universidade de São Paulo. Fizeram um trabalho muito cuidadoso. E mesmo depois, pedimos a um dos maiores linguistas brasileiros, o professor Rodolfo Ilari, da Unicamp, que fizesse uma leitura para deixar o texto em língua portuguesa. E o texto está cheio de notas explicativas. Quer dizer, eu acho que ele vai muito além de um blog. E no seu conjunto, ele dá uma ideia da vida cotidiana em Cuba. É uma leitura literariamente agradável e é uma leitura historicamente significativa. Então, eu acho que esses são os motivos principais do sucesso. A Ioane já recebeu um exemplar? A Ioane já deve ter recebido um exemplar. Nós encaminhamos a ela e ela, a essa altura, já deve ter recebido o exemplar.